Música Quem está precisando tirar a segunda via da carteira de identidade agora pode fazer a solicitação sem sair de casa. O pedido pode ser realizado pelo site do IGP por aqueles que já fizeram o novo modelo vigente desde fevereiro desse ano. É preciso ter 18 anos e os dados não podem ter sofrido alterações. O prazo de entrega é de um dia útil e o valor de R$ 88,95. O cidadão que solicita esse serviço vai vir até o posto na retirada e vai fazer a biometria da carteira de identidade para a gente verificar se a pessoa que solicitou é a mesma que está retirando o documento. O que muita gente não sabe é que no novo modelo da carteira é possível incluir informações como título de eleitor, carteira de trabalho, PIS-PASEP, cartão nacional de saúde, certificado militar, além de condições de saúde e tipo sanguíneo. Sem trazer esses comprovantes extras na hora de solicitar o RG, muitos acabam perdendo a chance de ter vários dados em um único documento. Não sabia que tinha essa possibilidade de inserir essas informações. Eu acabei vendo quando eu cheguei aqui, mas se eu soubesse eu tinha colocado. Seria muito mais prático. Poderia ter botado, mas eu não botei porque eu não sabia. Aí o demais eu botei, botei o CPF que eu sabia e o título eleitor não botei porque eu não sabia também. Quatro símbolos podem ser incluídos na carteira para reconhecimento de pessoas com deficiência auditiva, mental, visual e cadeirantes. Para a colocação do código de deficiência é preciso apresentar laudo médico. A novidade é considerada um avanço pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, mas com a ressalva de que a informação no RG poderia aparecer de forma mais específica. O ideal mesmo é o nome, cegueira, baixa visão, surdez, porque tem deficiências que são não aparentes. Num balcão de informações, por exemplo, num atendimento. Se tiver escrito surdo, ela vai saber que essa pessoa precisa de libras. Então já vai ter um outro olhar, um outro atendimento. Uma nova mudança no RG com inclusão de informações seria possível a partir de um decreto da Presidência da República. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus